O nome da minha mãe é Michele, ela trabalha de fazer bolo e ela me ensinou a amar, a respeitar, a amar todas as pessoas e eu agradeço muito a ela. Mãe, a gente quis transmitir pra eles que é toda aquela que cuida, que ama, que abraça, que pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser uma cuidadora, que tem mães que são presentes, mães que são ausentes, mães que estão no céu, mas todos nós temos uma mãe. Ela sempre tá do meu lado, sempre me ajuda e ela sempre é batalhadora, ela sempre esteve no meu lado. Quando eu precisei, beijo mãe, essa era muito legal, muito importante pra minha vida. 後, vamos lá! Oh, olha! Legal! Oh! Ah! Abertura